Vai, 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 eita, pegou aqui uns caras aqui, uns caras aí, ó, rapaziada, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui no canal da Marte, e o bagulho tá louco aqui no autódromo de Londrina, mano, tô com a CB1000 do Léo, ele tá logo ali, ó, e ele tá achando que eu só tô indo devolver a moto dele pro devido lugar, que é ali no box, tá ligado, mas não, rapaziada, eu tô indo fazer maldade, manareba, Mocinho, e a maldade vai ser bem aqui, ó, bem aqui não, né, não vai combinar com o pessoal da ambulância, tipo, que o bagulho vai ser pesado demais Seguinte, rapaziada, hoje eu vou trollar o Léo, e mano, vou trollar todos os moleques, na verdade, falando que eu caí com a CB1000 dele, mano, no vídeo anterior, eu tinha falado pra vocês que se aquele vídeo tivesse muito like, eu ia fazer esse vídeo, e mano, vocês gostaram muito, então, hoje o bagulho vai ser Seguinte, moço da ambulância, preciso da sua ajuda, ó, meu amigo tem essa moto aqui, essa CB1000, e ele não deixa ninguém andar, eu acabei de ver essa moto escondida, deu uma volta na pista, e ele ficou, tipo, ficou muito pistola, e eu quero, tipo, trollar ele mais ainda, pra, mano, tipo, deixar ele em choque, eu preciso muito da ajuda de vocês, ó, eu vou catar essa moto, vou catar a ajuda dos amigos meus, vou deitar ela, e vou fingir que eu sofri um acidente, e tipo, tem que ser muito real. Você vai sair com a moto, você vai até lá, vai alguém de mobilete, alguém volta aqui pra chamar a ambulância, isso, daí você vai com a sirene ligada, isso, isso, liga a sirene, bagulho louco, ó, já sei, pra ser, tipo, com todo mundo junto, acho melhor eu cair ali perto da rapaziada mesmo, porque até todo mundo ir lá, mas eu cair ali perto deles. Mas o cara, como assim o cara? Ele não vai ver você tomando a moto? Não, relaxa, deixa com nós, não vai fazer tudo o bagulho louco, então, ó, eu só preciso da ajuda de vocês, mas tem que ser real, vocês tem que, sei lá, enfaixar eu, colocar aquele negócio de pescoço, assim, ó, e mobilizar eu, coloca eu na maca, e liga a sirene que daí fica mais apavorado. Liga a sirene, e eu vou ficar, ai, ai, meu braço, minha perna, meu socorro, vou pedir cocaí mesmo, tem que ser bagulho louco, ele tem que ficar em choque, aí depois que ele já estiver sendo empaixado, que ele já estiver desesperado, eu falo que é trollagem, fechou? Põe na maca, põe na maca, põe na maca, na ambulância, com o bagulho no pescoço, daí, na hora que tiver todo mundo desesperado, deixa a porta aberta, não, pode deixar a porta aberta, na hora que tiver todo mundo desesperado, eu falo que é zoeiro, fechou? Então, ó, bora, bora, então é isso, rapaziada, daqui uns 5 minutinhos, aguarde que a gente vai vir aqui chamar vocês, já fica preparado, que o bagulho vai ser louco, liga a sirene, pelo amor de Deus, eu quero ouvir a sirene, então bora, rapaziada, vem comigo, que o bagulho vai ser louco hoje, ó, rapaziada, tá todo mundo reunido aqui dentro, e o bagulho vai ser louco, Bruno, você tem que tacar a CB mil em cima de mim, que eu vou sofrer um acidente com ela, sério? Sério, agora, rápido, rápido, que os moleques estão ali, e mano, a ambulância vai vir com a sirene ligada, vai enfaixar aí, o bagulho vai ser louco, sério? Aham, então mano, eu preciso colocar, mano, tipo, mas não vai faltar em cima de mim, de jeito que eu sofrer um acidente de verdade, mano, não, aqui mesmo, vai vir todo mundo uma vez, e tem que correr, chamar a ambulância que ela vai vir com a sirene ligada, tá, não, no meio da rua tá quente, viagem, acho que aqui mesmo, você tem que colocar ela, tipo assim, não pode colocar aqui em cima do motor, porque tá quente, é, mano, vai ser aqui mesmo? Deixa eu ver se tá quente se chama, aqui mesmo, isso aí tá quente, aqui mesmo, tá, segura a cama, vai lá, vai lá chamar a ambulância, ô Du, não, calma, calma, vai, vai, mano, tô, 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 segura a cama, dai eu pego na motinha e chamo o cara Corre, vem Du, corre, 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 mano, toma ela em cima de mim, de jeito que não machuquei, ô Du, vai lá chamar a ambulância, você já avisou a ambulância? Já, já, a ambulância já tá sabendo de tudo. Vai lá avisar a ambulância, fala sempre pra a ambulância vir aqui, que eu falar pro vídeo do coronado, pra ver que a serena é ligada. Eles sabem já. Vai, 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 vai. Vai rápido. Cuidado, não machucar eu. Vai rápido, o cara tá vindo correndo, deita logo. Deita logo no motor. Não, deita a moto primeiro, depois senta de badela, é fácil de adiantar. É, tem que tomar ela primeiro. Aí vai, entra debaixo, entra debaixo. Ela não vai cair comigo? Não, 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 pode entrar. Com certeza? Olha, ela vai cair comigo. Pode, pode, pode. Vai, vai. Coloca a perna em cima. Entra mais, entra mais. Entra mais. Entra mais. Entra mais. Vai lá. Vai isso. Espera, espera a ambulância. Espera a ambulância. Será que é a ambulância guia? Vou ouvir que eu tô tudo ralado. Todo mundo machucar. Coloca a mão na cabeça pra você bater a cabeça. Olha lá, os caras já tá... O Du chegou lá agora. Olha lá, olha lá, esse tá vindo. Nossa, que agonia. Que medo, rapazinha. Ai, que agonia. Calma. Calma. Filma, rapaziada. Não, vou filmar, vou filmar. Hã? A ambulância? É. Ele tá vestindo a roupa ainda. Manda ele vim correndo. Vai atropelar os outros aí. Manda, como é que fica? Espera lá. Vem, vem, vem. Abaixa a câmera por. Ó. 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 Câmara. Vem, 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 vem. Ó. E aí, ó, levanta a perna, ó, ele levanta a perna, ele junta ali, ó Cuidado a perna aí, mano, ele tá enroscado ali, ó Ih, ele levanta a perna, mano, vamos lá, cara E aí, ó, ele levanta a perna, ele junta ali, ó Não mexe a cabeça não Não mexa Não mexa Não mexe a cabeça não Tô vendo o problema dessa pêlma daqui, já sei, vou fazer algo melhor aí, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, eles viram, tá bom, isso vai tilir, você é porção e pastora da realidade, é porção e pastora, é porção e pastora, é porção e pastora. Deixem a ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá o que é isso? o que é isso? só um pouquinho, é aqui que você disse que dói né? é isso o que nós vamos fazer? nós vamos pegar em três, você vai pegar nas duas pernas aqui é, é, tá valendo é, 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 é o que é isso? tem um aqui ó, vai fazer esse movimento aqui ó deixa que eu escutar aqui eu não consigo fazer isso só a refuna só a cintural só a cintura, aí no três, a gente precisa entrar tem vontade, tem vontade de aderir um, dois, três ah, vai mexer não mexer, não mexer vai mexer deixa pra ele outra coisa vai ser v FILM E aí, dá um amarelo verde lá, pô Mão leve, mão leve, mão leve Mão leve, pede com cuidado, né? Devagarinho, devagarinho Ei, não, não foi isso não, não Ei, não fez nada no cara, pô Eu tô vendo o seu moleque Eu sabia, eu sabia Mas você tava com medo, né? Ele chegou ali e falou, é zoeiro Ele é ator, hein? Olha aí galera, olha isso Gostei uma vez Olha esses caras, mano Tchau, meu povo Olha lá, cara, agora Vai ficar de mata de verdade, olha o pau, velho Vai botar na ambulância, vai lá pra o lado, velho Caramba, velho O que é isso? Vai botar a sirena, velho Mano, eu tava ali com ele e daqui a pouco A gente lembra que nós chamamos pro lance Eu falei, ué, o que aconteceu? Essa trollagem, era desde, eu peguei só uma escondida Eu mandei o povo deixar muito live pra eu fazer Oi, foi nervoso, velho E ia pro seu canal, velho E ia pro seu canal de novo, velho Rapaziada, de verdade, deixa nos comentários O que que eu faço quando eu vou proline? Piorar o outro lado da dele Pô, e a bateria da câmera acabou Eu peguei o celular Tava vontade de chorar de verdade Tanto que eu tava entrando na cena Também entendi, foi nada O cara derrubou o da maca, velho O Renato Eu olhei o canal achou, eu falei Mano, acredito que ele chegou a moto de novo Mano, eu falei pra ele guardar a moto, porque ele tá com a moto, velho Rapaz, você tava mais preocupado com a moto Não, tava preocupado com ele Sabe por quê? Ele não sabe andar muito bem com a moto E ele quer sempre andar Aí eu falei, vamos lá Aí ele pega escondida, aí eu falei Mano, cuidado, aí ó, eu vejo ele no chão Eu falei, ó, falei Eu vou dizer uma coisa, ele te sacaneou legal Nossa, eu me entendo, não, eu me entendo Esse trabalho Não é bravo não, não é bravo não Mano, veio todo mundo aqui, velho Tipo, toda rapaziada aí, todo mundo aqui Como se eu tivesse ouvido você de real mano Então velho, pelo menos se eu tivesse ouvido mesmo Todo mundo ia estar aqui comigo, gostei É nóis rapaziada, ó Mano, olha Tá o outro, tá o outro Mas vem Gostou, dá pra o live? Meu Deus do céu, eu já vi tudo na vida Já vi as minhas meras agora, lá ficou Não dá pra falar ali que louco Mas vem rapaziada Eu vou colocar isso aqui Baixo Agora você vai levar a minha idade Bora É isso É, eu vou finalizar aqui Vou deixar esse vídeo por aqui mano Se você gostou, deixa muito seu like Se inscreve no canal pra você não perder nada Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau